Você está procurando um microfone pequeno e compacto para colocar aí na sua câmera DSLR para melhorar o áudio dos seus vídeos e também das suas produções? Então conheça o microfone Shotgun da Rode, o Rode VideoMicro. Acompanhe aí! Olá, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Aqui nesse canal eu falo sobre áudio, falo sobre vídeo, falando de câmeras, falo um pouco de produtividade e também faço tech reviews e alguns tutoriais. Um dos assuntos que eu mais falo aqui no nosso canal é a respeito de áudio. Ou seja, quando você vai fazer um vídeo, é sempre melhor você ter um áudio de qualidade do que aquela super imagem e o áudio ruim. E pensando então naqueles usuários que têm uma câmera DSLR ou mesmo que têm a vontade de melhorar o áudio e que querem um microfone compacto, de fácil instalação e que não tem que ficar carregando com pilhas ou baterias, então eu apresento para vocês o Rode VideoMicro. Esse aqui é um microfone do tipo Shotgun, ou seja, é um microfone direcional, é aquele microfone que pega somente o áudio que vem da sua voz. Então ele é ideal para você colocar em cima de câmeras e para você fazer o áudio de forma mais centralizada aqui em você, ou seja, na pessoa, ou seja, no talento que você está filmando ou até mesmo quem você está entrevistando, ok? Esse aqui é o irmão caçula da série de microfones Shotgun portáteis da Rode, ou seja, aqueles microfones Shotgun que você coloca em cima da câmera, tá ok? O Rode VideoMicro é o caçula, depois vem o Rode VideoMic Go, seguido do Rode VideoMic, que é parecido com o Go, mas que leva então, nesse caso, já leva uma bateria de 9 volts. E depois você tem a série mais profissional da Rode, que tem o Rode VideoMic Pro e o Rode VideoMic Pro Plus. Eu não vou entrar em detalhes em todos os microfones dessa série, porque o nosso objetivo é mostrar exatamente o Rode VideoMicro. Vamos dar uma olhadinha o que tem aqui na caixa e na sequência eu vou fazer algumas considerações sobre ele, falando de algumas especificações e no final, um teste de áudio, colocando esse microfone aqui na minha Canon SL2. Então vamos lá ver o que tem dentro da caixa. Muito bem, uma vez tirado o conjunto da caixa, nós podemos abrir aqui, nós vamos encontrar o suporte que vai em cima da DSLR, que eu vou mostrar mais na frente. Você tem o manual de instrução e você tem aqui o microfone Rode VideoMicro. Olhando o microfone com um pouco mais de detalhe, você vai ter aqui na frente a cápsula, você tem aqui a indicação Rode no corpo dele e a indicação aqui Made in Australia, Made in Australia, que é o país de fabricação deste microfone da Rode. A Rode é uma empresa australiana. E aqui você tem a entrada P2, aonde você vai plugar o cabinho vermelho que liga o microfone na câmera e que eu vou mostrar mais adiante aqui no vídeo. A qualidade construtiva é boa, parece que é um metal, está aparecendo isso, mas é bem boa, é bem robusto o microfone, apesar de ele ser pequeno. Para vocês terem noção do tamanho, está aqui comparado na minha mão, ok? E você tem esse dead cat, ou esse protetor de vento, esse windshield, como o pessoal fala, ou gato morto, que é para exatamente você colocar aqui o seu microfone e evitar aquelas interferências que o vento faz quando você está fazendo tomadas ao ar livre com o seu microfone Rode VideoMicro. Juntamente no conjunto, você tem o cabo que liga, vai fazer a ligação entre o microfone e esta outra ponta aqui, que vai lá na sua câmera. Mas se você estiver interessado em saber se ele funciona no celular, deixe aí nos comentários, que a gente vai tentar fazer um teste para ver se realmente ele vai funcionar no celular também, ok? Então aí, vamos pegar tudo isso aqui, vamos montar lá em cima da nossa câmera e fazer o teste de áudio, tá ok? Muito bem, agora eu já tenho instalado o Rode VideoMicro na minha Canon SL2. Aqui ele está nesta sapata, acoplado na sapata de flash da câmera, saindo aqui o cabo de áudio, que vai daqui até chegar na entrada de microfone da Canon SL2. Então eu vou ligar aqui tudo, deixar no manual o microfone e vamos ver a qualidade de áudio desse microfone Rode VideoMicro. Vamos lá! Muito bem, então. O áudio que vocês já estão ouvindo agora já é do Rode VideoMicro. A grande vantagem desse microfone é que ele não precisa de bateria, ou seja, você pode pegar e ligar aí na sua câmera sem se preocupar se a bateria vai acabar e outras coisas mais. Por outro lado, o fato dele não ter a bateria, ele perde algumas funções, como por exemplo, um atenuador de graves e até mesmo uma chave de boost que pode dar até mais 10 dB ou mais 20 dB, como acontece nos modelos mais acima dessa linha da Rode, tá ok? Esse microfone está custando lá fora em torno de 55 dólares. Aqui no Brasil você já vai encontrá-lo naquele site conhecido aí nosso, aí do mercado, por volta de 350 até 450 reais. Então realmente não compensa você comprar um novo aqui no Brasil. Vale a pena você trazer de fora porque realmente o preço lá fora é mais vantajoso, tá ok? Muito bem, esse foi então o teste com o Rode VideoMicro. Esse microfone, esse pequeno microfone shotgun que você pode utilizar aí na sua câmera e ele é perfeito para vlogs, tá ok? Se você tem alguma dúvida com relação à utilização e qualidade desse microfone, deixa aí nos comentários. Põe aí nos comentários também o que você está achando na qualidade de áudio desse microfone. E lembre-se de se você não é inscrito de se inscrever no canal, deixar o seu like e se você já é o nosso inscrito, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo e recomende esse vídeo para os seus amigos, tá ok? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!